Fala, galera! Sky Hunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul. E, galera, hoje eu vou botar a minha Yashiro 6 estrelas. Tem noção, cara? Se Yashiro 6 estrelas, como é que ela vai ficar? Vai ficar top demais, galera. Vai ficar top demais. Mas antes, assenta o dedo no like aí, cara. Não esquece, não. Deixa aquele like aí pra poder ajudar o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, cara. Na descrição, tem os canais parceiros e as redes sociais. Se você quiser se tornar membro oficial do canal, estou esperando aí, galera, chegar a um certo nível de membros, que eu vou começar a fazer algumas paradinhas maneiras aí para os membros oficiais. Não posso revelar nada agora. Vai ser revelado lá no grupo, entendeu? Exclusivo dos membros oficiais. Então, se você quiser se tornar membro aí, participar dessa família aí dos membros exclusivos, é só clicar aí embaixo, seja membro. Mas, enfim, vamos que vamos aqui, galera. Olha só. Minha Yashiro tá com quase 62 mil de power geral. Não tá vermelha ainda, mas eu tô correndo atrás pra deixar ela vermelha. Tô começando a coletar as pedras pra ela. Você entendeu? Mas é muita coisa. É pedra pra caramba pra deixar ela vermelha. Mas eu vou deixar assim que eu conseguir. Mas o básico, pelo menos aqui, eu já consegui. O dela não tá fechado piadista, porque eu não tenho ainda o Urahara. Infelizmente, não tenho o Urahara nessa conta. Mas devo ter aí futuramente. Vou ver se dou sorte, né? De pegar o Urahara aí. Mas, enfim. Vamos aqui. O que eu fiz? Falta... Tenho aqui... Tá vendo? 116. Só que eu já tenho pronto aqui pra poder coletar essa parte aqui na loja da arena. Como eu falei pra vocês, cara. Na loja da arena, você pega da Yashiro tranquilo, sem esquentar a cabeça. Vou coletar aqui pra gente poder botar ela seis estrelas. Tá vendo? Aí você vai juntando, cara. Você vai juntando aqui pra poder coletar os fragmentos. O mais importante aqui, se você estiver utilizando o personagem realmente... Aqui, dificilmente, você vai estar utilizando algum personagem. Então, você vem aqui e pega o manual, beleza? Você vai pegar o manual, porque é melhor. É 36 mil mais barato do que um personagem. E é um negócio difícil de pegar. Então, pega o manual aí certo. Não pega qualquer manual, não. Fica de olho nisso aí. Pedrinha aqui, eu não recomendo, cara. Eu não recomendo mesmo. Porque isso aqui, praticamente, é o valor de um manual. E essas pedrinhas você pega rápido. Isso aí você pega tranquilo. Então, eu recomendo mesmo. Você vir aqui e pegar o manual. E se caso, usar algum personagem, for time feminino. Aí você pega da Yashiro aqui, beleza? Só uma dica aí pra vocês. Vamos botar aqui a Yashiro seis estrelas. Vamos ver até quanto eu cheguei aqui. Ah, outra coisa. Cadê? Já bati, galera. Dois milhões de power. Dois milhões de power sendo free to play, galera. Tem noção? Dois milhões de power, free to play, galera. Tá aqui, ó. Brabo demais. Mas vamos seguindo aqui. Vou até passar de dois milhões agora. Vamos ver aqui, ó. Yashiro aqui, ó. Bola dona. Level máximo. Dourado mais cinco, né? E vamos promover aqui a Yashiro para seis estrelas. Tá aqui. Deixa eu tirar um printzão, galera. Merece um print aqui. Pera aí. Ah, não. Errei dessa vez. Está aqui, ó. Redução de dano avançado, galera. Agora tem a redução de dano dela da sexta estrela. Já pulou para 64 mil. Eu saí de 61.900 para 64 mil e pouco. E mais as habilidades que eu vou upar dela agora. Vamos ver quanto eu vou gastar. Estou com oitocentos e dezoito milhões. Deixa eu ver. Gastei oitocentos e dezoito. Gastei nem um milhão, cara. Achei até barato. Pensei que ia gastar mais. Pensei que ia gastar mais. O que mais do que gasta mais? Isso aqui, ó. Então, galera. Deu um corte aqui, galera. Porque deu um erro. Aí na gravação, ó. Eu tive que reiniciar aqui a gravação. Não sei por que aí o aplicativo de gravação deu erro. Mas como eu estava falando aqui para vocês. Todos esses aqui são 64 mil. O combo e o rage que são os mais caros para se upar no personagem. Entendeu? Até o erro aí me sacaneou. Porque eu tinha upado aqui também para mostrar para vocês. Eu botei aqui. Botei mais a arma dela aqui para 82. Entendeu? Mas aqui eu não vou promover mais. Porque eu estou guardando para Halibel, cara. Estou guardando isso aqui para Halibel. Então, eu não vou usar. Porque eu acredito que essa semana, galera. Acredito eu que essa semana tem grandes chances aí de a gente estar vindo já a Halibel para a gente poder testar. Eu espero que faça igual fez com todo mundo aí. Todos os arancas, né? Venha a Halibel SSR. Beleza? E venha a Halibel UR também. Ou venha as duas Halibel UR. Imagina só. Aí é muito sonho, né, galera? É muito sonho. Mas, se você pensar, cara. Se você pensar, o U Kioha, ó, V2 é UR, óbvio. E o Kioha V1 também é UR, cara. Os dois são UR. Entendeu? E ele é a laranca número 4. A Neliel, a Halibel, ela é número 5, né? Número 3. Então, é um número menor. Deveria vir as duas também UR. Imagina só trazer primeiro a Halibel normal UR. E mais pra frente trazer uma versão dela aí, sei lá, a Ressurrection dela. Caraca, ia ficar muito top, galera. Aí meu time ia ficar brabo demais. Duas Halibel UR. Mas é sonho. Não sei. Vamos aguardar aí pra ver como é que vai vir essa Halibel pra gente. Eu espero que venha aí, pô, pelo menos SSR. Se trouxerem SR aí, matou. Aí não faz nenhum sentido. Mas eu espero, pelo menos aí, que tragam ela nesse nível que eu falei pra vocês. Se trouxerem duas UR, aí é sonho demais, cara. É muito sonho. Aí levanta a mão pro céu e agradece. Porque é muita sorte, cara. De vir aí duas UR. Mas custa nada, né? Vai aqui. Vamos fazer uma lutazinha aqui na arena agora. Pra gente ver como é que tá a Sayashiro. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês aqui, ó. Que eu mostrei no vídeo. Mas aí acabou que deu esse erro, como eu falei com vocês. A minha é a segunda mais forte, seis estrelas aqui. E cadê, cadê, cadê a habilidade dela aqui, ó? Ela tem uma redução. A minha tá com uma redução de 11.1. Que é o máximo que você tem de redução atualmente. Isso na sexta estrela. Seja o personagem que for aí, vai ser 11.1. A taxa de redução aí... Tô falando de SSR, galera. Tô falando de SSR. De UR eu não sei. Se tem alguma diferença. Se é a mesma porcentagem, beleza? Mas aí aumentou a taxa de resistência dela. Ela ficou com quase 67, né? A segunda personagem mais forte. Vamos lutar aqui na arena pra ver o que a gente ganha. Olha aí o clone. Jutsu do clone do Jutsu aí, sei lá. Kaginbuti no Jutsu. Tá aí, ó. Vários Ukiurras já. Galera boladona. Tem até um Ukiurra aqui também. Esse cara aqui batalha direto contra ele. Ele é forte pra caramba. Mas por enquanto não botou ainda o Ukiurra, não. Olha aqui. Dica pra vocês que forem lutar aqui, galera. Sempre foque no centro. O centro é o mínimo que você tem que tentar enfrentar. Beleza? O da direita aqui, ó. O da direita é geralmente bem mais fraco que você. Geralmente. Eu aqui até que não. Mas se eu atualizar aqui, ó. Geralmente, tá vendo? O da direita é bem mais fraco. O do meio é geralmente o nosso foco de enfrentar. E o da esquerda, se você tiver muita certeza que vai ganhar, cara. Se você olhar assim. Ah, não. Esse time aqui eu vou ganhar. Aí você enfrenta, beleza? Porque não adianta, cara. Pensa só. Não vale a pena arriscar. Você ir contra um time mais forte que você não tem certeza que vai ganhar. Você entendeu? E acabar perdendo, cara. Perdera, você vai perder ponto. Então enfrenta quem você acha que vai ganhar. No meu caso aqui é o do meio. Deixa eu ver aqui. O Kaiser. Ele tem mais... Era um time de três almas. Beleza? E ele tem a maior iniciativa que a minha. Ele vai começar com um, dois, três. Três personagens atacando. Eu acho que eu consigo dar dentro com ele. Vamos lá. Eu acho que eu consigo ganhar. Vamos ver aqui. Vamos fazer uma batalhazinha. Vamos testar a minha Neliel aí. Vamos ver o especial dela, como é que tá. A resistência dela. Tudo vai ser uma coisa maravilhosa. Meu objetivo é um dia chegar também quando ele é o R seis estrelas. Mas aí já é sonho. Eu tenho que guardar pra Halibel. Então não tem como. Tomar um ataquezinho aí já pra começar. Dá crítico. Show. Ah, pegou na minha... Pegou na minha lisa, cara. Não tem problema não. Se minha Shiro tiver de boa. Não! Quase matou. Quase matou a minha lisa, cara. Olha o meu Nohanna também. Já ficou na onça. Eita, matou. Agora ferrou. O cara tá muito forte, maluco. O maluco tá muito forte. Eu pensei que ia ganhar. Acho que não sabia que o time dele tava tão forte assim, não. Já deu pra recuperar um pouco aí. Tem que dar... Tem que dar silêncio. Olha, ficou ruim. Agora deu ruim, galera. Agora deu ruim. Minhas personagens vão ter que imitar muito, cara. Tô meio crítico aí. E olha só. Não! Mentira, cara. Mentira. Ainda bem que tem a minha... Yoruichi na fronte aí dando bloco. Arrodo. Não morre nem pelo caramba ali, ó. Aguenta tudo, filho. Yoruichi não tem essa parada com ela, não. Agora segura a Meneliel, filho. Vai ter que segurar a Meneliel. Vamos ver se tu é macho mesmo. Se tu é brabo. Segura a Meneliel aí. Vamos ver. Segura nada. Segura, filho. Rapaz, só faltou. Yashiro dá o especial. Se minha Yashiro dá o especial, eu ganhava, cara. Agora sem o especial da Yashiro ficou difícil. Eita. Agora complicou. É, perdi. Não tem jeito. Tinha que dar bloco aí pra poder ganhar. Não deu, não deu. Rapaz, o que me quebrou foi o início, cara. Eu achava que ia ganhar desse cara mesmo. O que eu falei, o centro é o objetivo. Mas tá vendo? Se eu enfrentei um cara que eu talvez achei que fosse ganhar. Acabei perdendo. Então procura sempre ir atualizando aí, vendo um personagem que você meio que já tem certeza que vai ganhar. Por exemplo, esse aqui, praticamente certo de eu ganhar. Vou enfrentar mais um aqui só de guerra também, pra poder recuperar os pontos, né? Ai, caramba. Pô, pensei que ia ganhar do outro. O problema é que ele deu silêncio na minha Yashiro. Se ele não dá silêncio na minha Yashiro, eu ganhava. Porque a minha Yashiro dá um especial forte pra caramba. O problema é que ele deu silêncio na minha Yashiro. Pô, aí me quebrou. Legal. Aqui eu tô começando, né? Comecei tirando o Furi aí. Eita, fogos! Vamos que vamos. Já deu confusão aí. Tá de boa. Deu vertigem. Opa, tá pegando tudo aqui também do cara. Ah, ele botou aqui o Nohanna de primeiro suporte. Vamos ver aqui. Já foi, não deu nada. Não deu nada, galera. Não deu nada aqui. Tá de boa. Bloque aqui, full. Top demais. Já do Fumiacuna aqui. Agora volta o HP todo, cara. Volta o HP todo. Se não mata, meia Nohanna, filho. Já era. Se matar é pior. Mas se não matar, também é ruim. A Nohanna é boa por causa disso, cara. Se matar é ruim. Olha só o que eu falei. Se a minhaashiro tivesse dado especial. Nem é dado pra ele, não, cara. Ele tinha pouquinho HP. Deu nem pro começo. Esse cara aqui foi tranquilão. Esse aqui era mais certo de ganhar. Aquele eu achava que ia ganhar. Se a minhaashiro desse especial, rapaz. Pena que ela não deu. Aí meu HP voltou quase todo. De boa. Vamos ver nele e ao dele se tá forte. Ah, fraco, tá fraco. Deve ter perdido muita coisa aí por causa da Yashiro que tirou as paradinhas dela. Top demais. Olha o Nohanna aí, ó. Tem um pastizão bonito aí. O Nohanna já vai fazer voltar aquele HP maroto, ó. Top demais. Show. Top aí. Esse aqui eu sabia que ia ganhar, cara. Esse aqui eu sabia que ia ganhar. O problema foi realmente aquele outro lá. Pô, brincadeira, cara. Décimo nono. Se eu ganhar essas duas aqui, eu acho que eu bato quase top 10. Deixa eu ver aqui, ó. 1.133. É isso mesmo aqui, ó. 192. Deu quase bater top 10. Tá muito... Tá vendo a diferença de top 10 pro top 30? Poucos pontos, cara. Muito poucos pontos. O meu resultado aqui eu perdi pro Kaiser. Tinha ganhado de outros caras aqui, ó. Pô, um que eu achei que ia perder, né? Aqui, o Double. Eu ganhei duas vezes e perdi uma pra ele. Ganhei do Ukioha. Que eu falei pra vocês aí quebrar pra caraca. E ganhou de alguns aí. Mas tá indo, tá bem. O negócio aí, upando devagarzinho. Galera, vai. Upando aí seu personagem. Se você utiliza time feminino, já se prepara pra Halibel. Se você utiliza outro time aí, entendeu? Foco sempre, cara. Tenha um foco, um time foco, entendeu? Eu vou estar trazendo uma formação. Eu só tô esperando a Oasis me responder. Porque eu tenho algumas dúvidas ainda lá. Nessa formação que eu quero trazer pra vocês. Mas trazer uma formação que você vai endoidar, cara. Você não vai acreditar que possa existir uma formação dessa. Mas pode existir sim. Só preciso de um dos últimos detalhes da resposta da Oasis. Pra poder estar trazendo pra vocês. Por isso que eu não trouxe na última live. Eu ia falar pra vocês. Só que aí eu preciso da confirmação. Show? Mas se você curtiu, se você gostou, já senta o dedo no like aí, cara. Não esquece, não. Deixa o like. Compartilha o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!